Ficou assaltado aí no lobby, Lendes? Levaram os seus Camarques? Eu acredito no meu chat, você não. Hum, entendi. É verdade. Será que eu chego em mil seguidores, Lendes? Foi isso, pai. Eu tava com fogo. Tu investiu em teus Camarques, tudo em Magazine Luiza, né? Foi, mano. Faz as Bahia, porque eu pensei, gamer, 700 reais agora. Não sobrou foi nada, né? Ó, cuidado porque eu achei três rapazes aí, Pira. Faz a culpa com cuidado. É. Eu quando faço esse vídeo, eu morro, geralmente. Criar jogo é imortal, né? Homem de ferro, homem de aço aqui. Tornou em mim, se pá. Ah, não. Ih, ó, quem que é o nosso doido de Shatter no meio do... Do bagulho? Tem uma chance só e ele também é pobre. Quem? É ele, a Lenda. Lenda. Chega. Você viu, eu dei sub pro gig e ele deu outros cinco. Logo, eu dei seis subs. Justo. Essas são boas, é saudáveis. Porque aqui na live a gente tem um... A gente tem uma cultura de bondade, de amor ao próximo. Então quando alguém te dá um sub, você dá um sub pra outra pessoa. Tá ligado? Primeiro em cima. Amor ao próximo. Como que é o Sars? Não, isso é horroroso. Dente escuro. Sempre que alguém sobe aqui sozinho primeiro... Tem cara aqui na frente, cara aqui na frente. Cara aqui na frente. Não falei. Não falei. Tomou uma. Tomou outro de trás também. Tomou um capa esse. Tô puxando eles. Tô puxando. Tô puxando. Tô puxando. Tô puxando. Matei um. Tô puxando. Tô puxando. Tô puxando. Tô puxando. Tô puxando. Tô puxando. Tô pegando eles. Tão puxando. Tão puxando. Tem muito mais um. Não, matei. Faltam só. Tão puxando. Sai. Sai. Tá com vocês é problema de mim. Diga o meu. Que que eu sou? Tem mais um em cima, se pá. Lindo. Hum. Que que foi isso? Correndo aqui pra frente. Ou não. Não, os bichos tá aqui ainda. Não, os bichos não agrou. Ele subiu. Travessei. Fui pro baixo. Agrou sim. Não, os bichos agrou em mim. Não, eu vou agora. Tem uma volta em base game? Será? Não, eu tô mais na frente aqui. Tá de boa. Eu acho que sim. Eu troquei de arma aqui dentro, rapaziada. Eu troquei de arma aqui embaixo. Não sei quem que é tu. Eu tô atrás do pirajou. Eu acho que. Eu tô aqui dentro. Tô voltando no corpo dos caras. Tá. Cadê o bot que eu matei? Aqui. Advocate, Bolt. Bolt 4x? Bolt 4x, nice. Pega aí, pega aí. Eu não quero não. Eu tenho muita mira. Aqui. Pega aqui. Não, mas é... É default, velho. Que que é? Subir ali sem ninguém me afetir é virar muito vítima. Quer que? Que é? Se eu quer? Eu adoraria. Eu voltei no corpo do segundo cara aqui, cara é a mochila dele. Eu não tiro aqui rapazes aqui dentro. Ah não, a mochila dele é pequena. F***. Nós estamos no corpo da primeira vítima aqui, Lens. Eu entro aí agora. Abre porta. Puxão aí, Lens. Tem set azul aqui, menino Lens. Tá. Eu não achei ele aqui dentro não, cara. Só se ele se pegou muito bem. Nós estamos no corpo do segundo cara. Andando aqui embaixo. Tá. Estou indo por aí. Estou de azul. Passando para a entrada do acupamento de lados. Estou chegando atrás de ti. Já passou? Já passou. Estão ficando no campo aqui. Ficando. Eles ficam da frente, estão atrás do acupamento. Tu não pegou a piada, meu Deus. Não sei. Um de roxo, outro de azul. Tá. Estou chegando aqui por trás deles. Cuidado. Estão entrando, parece. Você morreu? Na escadinha, na escadinha. Não, não. Estou suave. Estou na escadinha. Ficou nada. Ficou um pouco. Ficou aí. Estou nas costas. Eu estou vendo se ele vai subir ou não subiu. O gás dele foi bem vítima. Estou assolando pra ele já. Tá, safe. Estou marcando eles subirem aqui. Aqui ainda. Tem uma HS1. Tem uma HS. Tem uma HS. Tá bem miado o roxo. Tá. Estou roxando a costa deles. Mais um aí. Deu a cara direita, direita, direita. Estou curando. Tem uma HS direita e azul. Miei os dois. Muito no azul. Vou morrer. Matei um. Matei dois. Eu estou pegando aqui. Eu estou pegando aqui. Do turno. Do turno. Caiu do turno agora. Está por cima. Estou indo para cima da Taupeira. Ele está curando, eu acho. Não posso na Taupeira. Eu recuei, eu recuei já. Abriu porta ali em cima? Não. Feu, 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 feu. Eu tomei do outro option. Eu tomei do outro option. Eu acho que é ele. Tá, está no portão C. É outro time, outro time. Outro time, outro time. Outro time, outro time. Tem aqui nos containers, já tem. Tá, vou matar esse Tf aqui para poder botar para fight. O container tomou muito. Eu estou off com vocês. Eu estou no office agora, tá? Estou no office agora, tá? Estou no office. Container, container, container. Dei um nele lá. O cara é bom de tiro. Eu vou. Poxa agora, está indo por trás. Estou só para trás. Ó, tem um de Bolt na direita. Tomou uma. Tomou três HE seguido. Vocês agora. Procurando. Está puxando no meio. Puxei a porta. Foi para o tóxico. Tem uma no tóxico. Caralho, esse cara é muito bom de tiro. Passa a direita. Na moral, esse Advocate é muito bom. Onde ele está? Esquerda ali no tóxico. Tem uma na direita. Tem uma na direita. Tem uma na direita. Tem uma na direita de Bolt. Dando tiro de lá. Está até da mureta. Olha ele lá para ele. Nossa, que horror, velho. Esse cara é muito bom, velho. Na moral, na moral. Vamos repulsionar, gente. Vamos para o site quadro aqui. Vamos embora. Então, eu matei dois caras na escada, velho. É, pelo menos. É, a gente pode entrar na escada aí. É, a gente pode entrar na escada aí. Então, mas eu acho que não pode ir todo mundo não, velho. Estou à frente aqui. Tá, entendo com você. Deixa o pilha de quatro atrás. Você está de Brasilia? Você está de Brasilia aqui, pilha? Não, estou de KBR. Tá, eles estão se movimentando aqui. Estão dando... Estão dando... Estão indo para o tóxico ali. Tem estamina. Cuidado de service. Na esquerda. Puxando aqui. Não, estão correndo isso na office, pira. Está safe. Eu tenho o granado aqui para... Para jogar. Tem um aqui, né? Não, 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 não. Tem caminho de rato. Estou com você, estou com você. Estou com você, estou com você. Não me prende, não me prende. Tá, pode ir, pode ir. Tem dano azul. Tem mais dano azul. Da escada, muito meado. Tem outro, 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 outro. Tem um caminho de rato. Tem os dois, Advocate, o Brabão lá. Estou puxando. Tomei uma de Bolt. Estou me curando. Tem uma entrada, tem uma entrada, tem uma entrada. Eu acho que tem uma entrada também. Eu acho que tem uma entrada também. Faz certeza. Estão abrindo direito a sua aí, Sarzas. Mano, olha esse cara atirando, velho. Matou, Sarzas. Não, está com um de vida. Está puxando. Ele sai para fora. Portão C tem um, Portão C tem um, Portão C tem um. Boa. Falta só esse. É outro time. É outro time. Outro time, outro time, outro time, outro time. Tem core costas também, tá? Esse tiro é nosso? Ele morreu, velho. Esse tiro é eu, eu, eu. Tá, então volta, volta. É o grupo, é o grupo. Aham, aham. Portão C é o cara mais ocupado. Tem mais um time chegando costas. Estou sem cura, tá? Nossa. É sem cura? Aham. Não, é, estou ficando sem. Tipo, quero que vá essa paz. Chegando aqui embaixo. Eu estou contigo. Ah, tá. É você, é você. Tem muito loot aqui, boys. Estou pegando cura aqui nesses caras. Tá, eu vou fechar essa porta aqui. Estou chegando aqui em cima na boleta. Esquerda ou direita? É, corre, corre, um selicinho, um selicinho. Vamos. Deixa eu pegar aquela de evokei de lá de antes. Onde é que estava aqui? Mano, resenta a briga, resenta a briga, Lendes. Lá pra trás, aqui pra trás, aqui pra trás. Cheguei, cheguei. Vocês querem lá? Direito pelo foco. Nossa, que susto, viado. Estava sem a mão no mouse. Vocês tem cura agora? Mais ou menos, mano. Mas... Comrade? É de exótico. Que lugar? Esquerda ou direita? Direita, direita. Direita, direita, direita. Ele desceu, eu acho, acho que desceu. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu, desceu. Desceu, tá correndo. Olha pra esquerda. Direção, ponto. Ponto de coleta. Estou escutando no mínimo dois. Já desceram. Vocês estão com medo? Estou. Estou com medo. Está de vir, está de vir. Onde é que está? Ai. O cara está de Conrad, beleza. Achei que ele entrou aqui, viado. Desceu, desceu. Não vejo aqui. Achei que eles subiram ou não, velho. Não vejo aqui. Nossa, chegou dois times lá no Base Camps que eu vou ficar muito feliz, tá? Mano, eu estou full cap, velho. Por mim a gente extrai, mas também não faço questão, não. É, também não faço questão, não. Eu quero essa Conrad. De novo. Quer caçar essa Conrad? Vamos, vamos, vamos. Essa Conrad vai buscar Base Camps, tanto faz. Eu? Não, mas... Base Camps faz lucro, velho. Eu acho que esses caras vão vir atrás do Base Camps também. Esses caras que voam da gente, não faz sentido, tá ligado? É aqui, ó. Descendo aqui. Dois caras comigo. Tá, tudo com você. E tu emite onde a gente matou os caras. Tá. Quer puxar? Quero. Puxei para a pedra. Está de abrir. Passar. Um deles muito meado. Dei uma. Mantenha a pressão, pira. Estou subindo. Dei mais uma. Dei mais uma. Estou me curando. Estou curando também. Estão bem meados. Estão no céu da pedra. Ninguém tem granada para tirar eles da pedra? Não tem. Não, não tem, não tem. Estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Z4. Estou portando mesmo. Lógico, fico, fico. Estou com granada de gaspas, fico, fico. Está a pesco de Gu línguas, foiow ivrega. Ha, não dá para rushar. Vamos tá dentro da pesca, vamos, tá dentro da pesca. Vamos te dar bom um tiro. Tamos. Usina, usina, usina. A gente ignora sempre enquanto De roxo De roxo, tomou muito, tá capaz ótico Tomou muito, velho Tá, eu puxei pra dentro de base camp Vocês vão entrar base camp pra porta principal? É, eu entrei aqui já Hum, é a árbitra Tô entrando Eu fiquei igual uma vítima, tá? Tomei a árbitra, esse pra morrer Não, corre Tô safe, tô safe, tô safe Onde você tá, pira? Pira em cima na escada Tem cara na minha direita É, os caras tá em cima A gente pega caminho de rato, esse pá, viu? Pega troca aqui, não Ah, eles pegaram, não Pega o loot, é Caminho de rato é aqui, perdão, toque Pode ter um credit shatter aqui ainda, tá? Faltava um do que ele sentiu daquele time Em cima da gente Não morreu de dólar em cima Esse aí é o time Tem um capa lá Tem uma escada Tem uma escada Que escada? Nossa? Na escada dele, é do office Esse aí, seu troca tá muito longa, mano Tem uma escada Tem uma visão deles Ai, cara, esse louco Louco de face, velho Tem uma escada no face 10 escada subiu, parece Mano, sem gás vai ser difícil matar lá, tá? Vai Ainda mais se eu errar o tiro Hum, perdi a chance de uma kill aqui agora Gente, tô com medo dos caras da usina e correr pra cá, velho Muito provavelmente vai querer correr pra cá Mas se faz a usina é pegar os caras à costa, tá ligado? Tô sim, tô sim Tem só smoke Core? Core? É, no drill, é no drill Tô vendo já? Guiado um Arbiter É o escada da usina É o escada da usina Ele tá azul, árbitro ele tá azul Tomei costas Tomei muito Tomei muito Tá, tem um no descampado Tinha um descampado Tem que pegar esse descampado primeiro, hein? Tá close aqui o descampado O escritório vai juntar, rapaziada Onde é que estão? Arbiter Sei lá Sei lá, sei lá Atrás, 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 aqui na outra escada Viado esse também Tá de arbiter, tá de arbiter Tá de arbiter, tá de arbiter Aqui, matamos, matamos, matamos Você morreu, Lance? Não, não Não, não Ninguém é morto, ninguém é morto Ele entrou pro acampado de base Eu acho Quem matou esse aqui? No meio do caminho? Vocês, é vocês, é vocês Eu tô olhando se eu vim aqui da ponte que a gente fez aqui Tá, peguei uma Arbiter Tem aqui, tem aqui, tem aqui, certeza Comigo Tem uma nele, peito, exótico Fecha a porta Fecha a porta Fiz mais coisa também, boys Comigo aonde, Lance? Ok, eu tô do outro lado da escada aqui, tá embaixo O cara tá embaixo de você? Não, ele tá em cima, ele tá em cima da escada, na porta Consegue abrir aí, dá o bait Faz um barulho aí, faz um barulho pra mim E aí, porra, vai abrir aí, abre aí, abre aí, tira a cara Ele entrou, ilha, ele entrou, ele entrou Ele entrou Ué, vocês entrou Não, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui É no outro corredor, que corredor é pere? Matei um, matei um E tomei também Granada Não morri Matei mais um Matei mais um, porra Meu Deus, foi todo mundo aqui Todo mundo exótico Acabou? acabou acabou eu acho que sim é o simão de novo tem mais o time eu matei o simão ali nossa que capinha gostoso que eu dei velho tem mais time esse pá mas esse aqui acabou eu matei 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 os arcos não tinha outro tinha outro então tem uma no chão e eu não pira tem duas já para a gente e o cara conseguiu me matar velho que dó cara linda pira cara eu matei eu sei que vai sobrar cara chegando costas chegando na escada aqui embaixo de novo bem meados estão pegando pelo portão aqui em baixo de mim tem baixo de mim quer brigar não muito é só que a gente sai aqui por trás tá então vamos embora a gente vai fechar a porta e vamos então eu não consegui lutar nada 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 nossa tem mais luz que fora eu não tenho um recurso para isso mas eu acho que a gente está muito mal posicionado eu não tenho bala velho não tenho bala não tem bala a gente não pode lutar isso lentes não tá embora mano você quiser puxa não tá lá em cima ainda eu não sei como é que eu morri ali velho chega a ser um crime não gravar e postar no youtube piranjo nossa essa peça game play de hoje merecia mesmo youtube velho eu não morreu ali o lentes mano você tinha que ter ruchado lentes e pegar os cara de costas mano eu vi que a vida que ele ficou e os dois caras me focando velho os caras da arbítria que vem de costas lá eu fui de chatter neles mano nossa isso tudo que perigo ô pirajú oi pegado aquelas contagem de cadeia cara na frente cara na frente ah não é bicho nossa senhora passo largo filho da puta olha esse passo largo de pé cara porra onde a cadeira porra ai 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 mano mas ta tendo muita treta aqui viu ai 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 ela não tem muita opção velho a gente tem que descer por aqui velho sim sim tem bodezinho da tem tá gravando ó alguém clipe aí velho aquele headshot que eu dei no abrindo e e e esse headshot agora no conrad by the way pirajú fala menino flakes quer esse rio era o flakes cara de não acho que não era não vê o discord eu já vejo flakes flakes no inventário eu não tinha nada disso a hora que eu entrei e nossa eu ainda tenho cap pra pegar mais coisas sobrou muito loot lá velho meu deus sobrou muito loot lá sobrou muita coisa muita coisa o flakes hoje eu to jogando tão bem tão bem que falaram até que acharam que era live do flakes e 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 voante. Nossa, cheque. Partida passada aqui agora foi linda, tá? 9 kills pra mim, 3 pro Sarsas e o Lenny estava lá com a gente.